Olá, muito bem-vindas, muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cristina Botalo, esse é o Cores da Cris, um espaço onde eu compartilho ideias, técnicas, o meu hobby que é colecionar bonecas e converso um pouco sobre artes e inspirações. Hoje nós estamos começando um mês novo por aqui e é um momento muito especial para mim. O mês de outubro é quando eu comemoro o aniversário do Cores da Cris, pois foi em outubro de 2015 que eu resolvi reformular o meu site, reformular o canal aqui no YouTube e lançar esse nome, esse pacote, o Cores da Cris, que são os espaços, as redes sociais, o meu blog, o meu site, o canal, onde eu compartilho as minhas técnicas, as minhas criações e o meu hobby. Hoje faz então, ou melhor, nesse outubro de 2022, eu estou fazendo, estou comemorando sete anos do Cores da Cris de um jeito muito feliz, muito especial, porque eu estou sempre buscando trazer coisas novas, inovar e crescer, melhorar. E nesse ano de 2022, nesse outubro de aniversário, eu resolvi dar uma repaginada aqui no meu canal do YouTube. E para começar, nessa nova organização, o primeiro vídeo do mês é justamente um vídeo em que eu vou trazer novidades. Eu resolvi repaginar o meu canal, trazer mais conteúdos, gravar mais vídeos para vocês e junto com uma equipe que agora está me ajudando, eu decidi que toda terça-feira, a primeira terça-feira de cada mês vai ser o vídeo das novidades do mês. Então, nada melhor do que trazer essa novidade no vídeo das novidades, não é mesmo? Então, eu vou aproveitar para contar para vocês quais são as novidades do mês de outubro. O mês de outubro começa com tudo, porque é também a primeira semana de outubro em que se comemora a Semana do Bauer Malerai, na cidade de Monte Verde, no sul de Minas Gerais, cidade onde eu estou construindo o meu ateliê escola. Já contei isso para vocês aqui. A Semana do Bauer começou já, ela vai sempre do dia 2 de outubro até o dia 9, esse ano, né? Ela começou no domingo, primeiro domingo do mês, e eu vou participar dessa semana, da segunda semana do Bauer na cidade de Monte Verde, participando de uma live amanhã, no dia 5 de outubro, às 10 horas da manhã. Eu vou participar de uma live com a Manoela Osterne, que é uma das organizadoras da Semana do Bauer, a criadora, na verdade, da Semana do Bauer em Monte Verde, e eu vou conversar com ela justamente sobre esse ateliê que eu estou construindo lá, o ateliê escola. A conversa nessa live vai acontecer no Instagram, a página é Monte Verde e o Bauer, e eu vou deixar na descrição desse vídeo o link certinho para vocês acompanharem. Será amanhã, às 10 horas, eu acredito que essa live vai ficar gravada. E eu fui convidada, ano passado, que aconteceu a primeira semana do Bauer, para levar o meu livro da pintura Bauer Malerai para lá. Meu livro está ali. Eu fui convidada, então, a participar, lançando o meu livro lá em Monte Verde. E foi muito bem recebida pelas professoras que têm ateliês lá. A cidade de Monte Verde tem o Bauer Malerai como patrimônio cultural. Olha só que legal, né, gente? Eu estou indo para o lugar certo. E foi muito bom levar o meu livro o ano passado. Esse ano, o meu ateliê ainda não está pronto, então, eu vou participar dessa live. E na live, eu vou justamente contar quais são os meus planos, qual a minha ligação com o Monte Verde, com o Bauer, e os planos para o que venha daqui para frente. Então, essa primeira semana de outubro já vai começar super animada. E eu vou, então, contar para vocês, aproveitando esse vídeo, né, das novidades do mês, para contar também como é que vai ficar o meu canal aqui daqui para frente. Quem me acompanha já sabe, né, já está inscrito. E quem não está, aproveita para se inscrever agora. Eu sempre posto vídeos às terças-feiras, mas agora, a partir desse mês, eu vou passar a postar mais conteúdos aqui. Eu vou postar vídeos todas terças e sextas-feiras do mês. Isso, vão ser dois vídeos por semana. É um desafio e tanto, mas eu estou animada. E junto com a equipe, né, que está me assessorando agora, nós fizemos um calendário, né, uma agenda temática de vídeos que vai me ajudar a preparar esse conteúdo para vocês. Então, toda primeira terça-feira do mês vai ser a novidade do mês. Um vídeo como esse que eu vou contar o que tem de novidade para ela. A primeira sexta do mês, ou seja, ainda essa semana, eu vou trazer um Dicas da Cris. Mas vai ser um Dicas bem mais com cara de dicas mesmo. Os meus vídeos de dicas do ateliê aqui acabaram ficando muito longos. Eu quero trazer umas dicas curtas, rápidas, assim, tipo, os meus pincéis preferidos, as tintas que eu mais gosto, alguma coisa assim. Na segunda terça-feira do mês, eu vou trazer uma técnica completa. Assim, o meu compromisso aqui com o canal, de trazer sempre um conteúdo bacana, eu não vou desfazer. Então, na semana que vem, uma técnica completa aqui na terça-feira. E na sexta-feira, eu vou trazer um vídeo com a Filó. A Filó é a minha pet, né, a minha cachorrinha, o Foxhound americano, que está comigo já há dois anos e meio. E eu já fiz alguns vídeos com ela, mas agora eu vou trazer mais e mais com toda a frequência, todo mês, um vídeo novo com a Filó. Será na segunda sexta-feira do mês. Na terceira terça-feira, eu vou ter um vídeo preto no branco aqui no meu canal. Preto no branco são os vídeos de conversa, né? Quando eu pego um tema, uma inspiração, alguma coisa relacionada à arte, criação, enfim, a esse universo todo do Cores da Cris, e faço uma reflexão, uma conversa com vocês. Eu adoro esses vídeos, e adoro também quando vocês me mandam sugestões. Então, se você tem um tema aí que você gostaria de me ouvir falar, ou trocar uma ideia, manda para mim nos comentários, que eu vou adorar saber. A terceira sexta-feira do mês vai ser um vídeo de técnica também, alguma pintura, algum trabalho, enfim, alguma produção, tema do momento. Então, sempre vai ter alguma coisa relacionada com o que está acontecendo nesse mundo, no momento. Nós estamos às vésperas da Copa do Mundo, eu não poderia deixar de falar da Copa do Mundo. Então, na terceira sexta-feira de outubro, eu vou trazer uma coisa bem inusitada para vocês sobre a Copa do Mundo, fiquem de olho. Bom, a quarta terça-feira, toda a quarta terça-feira do mês, será um vídeo com as coloridas, são as minhas bonecas colecionáveis, o meu hobby, né, que é colecionar bonecas, eu não poderia deixar as coloridas de lado. Então, toda a quarta terça-feira do mês, vai ter um vídeo com as coloridas aqui. E na quarta sexta-feira do mês, eu vou trazer mais um dicas, né, só que vai ser um dicas mais assim, meu top five pincéis, as minhas bonecas preferidas, as minhas cores preferidas, enfim, eu vou trazer um pouco esse tipo de conteúdo, contar um pouco para vocês mais como é que, quais são os meus gostos, né, as coisas que eu faço, e também trocar uma ideia com vocês sobre isso, né, sobre essas coisas que a gente tem, que a gente sempre prefere. Saber as nossas preferências e a dos outros é sempre bacana. Bom, e tem meses, obviamente, que vai ter uma quinta-feira, uma sexta-feira a mais, uma terça-feira a mais, aí eu vou trazer um vídeo bônus, ainda que eu não sei o que é. Mas o que eu quero contar para vocês, já deixar avisado é que daqui para frente a gente vai se encontrar muito mais vezes, e eu estou muito animada para isso. Eu conto com a participação de vocês, então deixem aqui nos comentários, os temas, as técnicas, enfim, tudo que vocês gostariam de encontrar aqui no meu canal. Eu vou adorar receber essas dicas, porque aí fica mais fácil para eu me preparar e trazer conteúdos sempre bacanas, bacanas para vocês. Eu agradeço mais uma vez a audiência, vocês estão aí do outro lado, é que me motivam a estar aqui, pensando, imaginando, criando e bolando esses vídeos para compartilhar com vocês. Isso tudo faz parte do meu universo do Cores da Cris. Muito obrigada por me acompanharem aqui, e até a próxima sexta-feira, espero vocês. Ah, e não se esqueçam, tem a live amanhã, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, o link, o local exato no Instagram, onde vocês vão poder acompanhar essa live, ok? Obrigada e até mais!